E aí doelixas, beleza? Eu sou o Terry Uten e vocês estão assistindo o canal Zonde Duelos? Pois bem meus amigos, hoje trago aqui para vocês um torneio que vai ser organizado no Yu-Gi-Oh Pro E para quem quiser estar participando, eu vou deixar o link aí na descrição E bem, eu vou falar um pouquinho de como vai ser esse torneio Ele está sendo organizado pelo Vitor Almeida e vai ocorrer na segunda-feira dia 7 de agosto, às 20h E assim, está bem explicado aqui, tem muita coisa, mas eu vou dar uma resumida Basicamente seu deck vai ter que conter apenas um atributo E nas primeiras fases os decks de mesmo atributo vão se enfrentar E vai ter cerca de 5 fases e uma fase neutra Essas próximas fases vão ser explicadas melhor mais para frente Mas o estilo de duelo vai ser com cartas TCG e OCG permitidas Os pontos de vida vai ter uma novidade aqui que vai ser apenas 4.000 pontos E vai ter certas cartas banidas aqui, que são essas daqui As únicas cartas banidas serão as cartas de status, barrier status São aquelas cartas que bloqueiam invocação especial de outros atributos, né? E para quem quiser estar participando, então mais uma vez, reforçando As inscrições vão ser até o dia 6 de agosto E você vai ter que mandar sua decklist e o seu nickname do Yu-Gi-Oh Pro E o link então desse evento vai estar aí na descrição Então é isso aí Foi só um recado rápido aqui sobre o Stormy para vocês Até a próxima e fui!